Muito boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, né? No dia de hoje, nos guarda. Se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que nos ajuda muito. Olha só, gente, ó. Todo dia eu tiro a água, troco, tá vendo? Na pedra. Mas não deu nenhum sinal de vida. Então, eu vou colocar ela no tronquinho, né? É aquela catleia lá que está desidratada. Ela sempre esteve desidratada assim, desde que ela foi caindo, né? Eu não sei se eu corto isso daqui, que ainda tem algumas raízes aqui, ó. Quando tem algumas raízes assim, eu não corto não, gente. Tem coisa que a gente... É assim, eu vou deixando pra ver se não fica mexendo, ó. Primeira coisa, lavar o esfagno. Eu lavo tudo, gente, porque isso daqui vem... Vem... Vem da terra, né? Então, eu lavo tudo, ó. Daqui é um tronco de sanção. Olha os espinhos, ó. É muito bom, tá? As plantas adoram isso daqui. Aí, agora, eu vou fazer uma camada. assim, ó. Eu vou deixar no meio. Vou colocar ela no meio. Pra depois eu colocar, porque eu quero ver se eu consigo amarrar assim. Se eu não conseguir amarrar assim, aí eu vou retirar. Aí, eu vou colocar ela aqui, ó, assim, bem assim. Acho que eu vou tirar o esfagno. Eu vou pôr ela primeiro. Peraí, gente. Vamos fazer a coisa certa, né? Ó, cortei. Esse aqui fica pendurado. Aliás, porque isso daqui pode dar fungo também, né? Ela não tem fungo, tá, gente? Ó. Ela não tem um fungo. Isso daqui também eu vou tirar. As raízes dela hidratou muito na água. Hidratou mesmo. Assim. Tirei tudo, ó. Eu vou colocar na beiradinha assim, porque depois se eu tiver outra catleia pra mim, ó, trocar, aí eu vou aproveitar esse tronquinho também. Ó, aqui, ó. Bem aqui. Sabe por que que eu vou pôr aqui? Porque essa daqui é a traseira. Daqui é a traseira, ó. Vou colocar mais aqui. Aí, ó. Agora, eu vou vir com o barbante. E vou amarrar aqui, ó. Daqui eu vou segurar. E daqui eu vou amarrar bem apertado, tá, gente? Aqui, pode amarrar bem apertado. Ó. Deixa eu amarrar essa parte aqui, que o resto fica fácil. Passar umas três vezes aqui, que o resto vai ficando tudo fácil pra gente fazer, né? É assim mesmo. A gente que tem planta, gente... É muita coisa, né? Eu queria ver se ela melhorava na água, que eu não queria ficar mexendo com ela, mas não melhorou, ó. Deixa eu apertar aqui mais um pouquinho. Aí. Ó. Eu já consegui salvar várias orquídeas, tanto na água, na pedra, né? Quanto em tronquinho, tá? Vocês já viram aí nos meus vídeos. Ó, gente, nunca pega onde, provavelmente... Deixa eu até tirar daqui. Nunca pega, provavelmente, onde vai sair gema. Deixa eu passar pra cá. Mas, dessa vez, essa daqui não quis, não. Então, vamos mudar ela, né? Ó. Tem que tomar cuidado com os espinhos aqui. Mas, nunca é tarde, né? Acha que a gente sabe tudo? Mas não sabe mesmo. Ó, aqui ela já tá presa, ó. Mas não sabe mesmo, gente. É o que eu falo, né? Ninguém sabe tudo que não possa aprender. E ninguém não sabe nada que não possa ensinar, não é verdade? Gente, eu tenho minha bacia, tenho minha bancada, mas eu vou falar uma coisa, hein? Nunca vi gostar de fazer as coisas segurando assim, igual eu. Meu Deus. Ó. Aqui ela já tá presa, eu já posso terminar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou dar um nó, passar do outro lado. Pra terminar aqui, ó. Fica uma coisa bem feita, né? Aí. Pronto. Agora, nós vamos colocar a comidinha dela. Aí, ó. Já coloquei os arames. Ó. Aqui pra pendurar. Eu acho que ela ficou muito bem aqui, viu, gente? Ó. Aí. Ó. Tá vendo? Ficou, né? Aí, agora. O que é que a gente vai fazer? Essa daqui eu vou ver. Se eu coloco ela ali, eu vou ver ainda. Ó. Ó. A gente vai colocar assim, ó. Porque aqui, ela vai precisar de umidade, né? Do jeito que ela tava lá na água. Ela não foi pra frente porque não quis mesmo. Pirracenta, né? É. Pirracenta. Ó. Tá vendo, ó? Rizomas. Tudo pra fora, tá, gente? Ó. Ó. Mais um pouquinho. Ó. Eu nem tirei a plaquinha dela. E aqui, eu não vou apertar muito, não, tá? Aqui é somente pra mim pôr a comida dela. Ó. Ó. Onde não vai sair gema. E aqui, ó. Aí, agora, eu vou dar só um nozinho aqui. Pra mim colocar a comidinha dela aqui, tá, pessoal? Ó. Aí, agora, vamos colocar a comida dela. Esfagno sempre úmido. Ó. Posso espalhar ele aqui. Porque ele não queima a raiz, né, pessoal? Vocês já sabem que ele não queima a raiz, né? Ó. Aí, aqui, eu vou pôr mais um pouquinho, só pra segurar a comida dela. E eu uso o bocache. Todo mundo sabe aí que eu uso o bocache. Olha só. Bem plantada, né, gente? Tá muito bem plantada, né? Se ela não quiser sair agora, é porque ela não quer nada com a vida, não é verdade? Ó. Aqui. Como eu não vou apertar, eu posso passar ele aqui, tá, gente? Ó. Porque aqui eu não vou apertar, ó. É só mesmo pra segurar o esfagno. Ó. Aqui nunca aperta, tá? Nunca. Agora eu passo aqui, ó. Agora eu passo aqui, ó. Só pra dar uma segurança a mais. E aqui eu já molho. Pra segurar o esfagno. Ó. Só isso aqui, ó. Agora eu vou cortar o excesso. Eu acho que ficou bem plantada. Ó. O que é que vocês acham? Cortar isso daqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Ó. Aí eu vou pendurar ela ali. Não tem nada nas gemas. Ó. Tá vendo, ó? A gente faz isso, ó. Pro resuminha dela ficar bem... Ó. Separadinho, ó. Olha só. Isso daqui a gente vai ajeitando depois que a gente põe o esfagno, ó. Vai deixando tudo separado. Tá vendo? Eu acho que ela tá bem aqui agora. Então, agora nós vamos aguardar. Essa plaquinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu coloquei ela na água. É... É... Dia... Oito. Dia oito de janeiro. Ó. Oito do um... De dois mil e vinte. Não deu. Não deu. Agora eu vou trocar essa plaquinha. Eu vou colocar a data. Que eu replantei ela. E vamos aguardar. Mas aí nós vamos acompanhando, tá, pessoal? Eu espero, né? Que às vezes tenha ajudado bastante gente aí. Muito obrigado. Fica com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. E Ele quer, né? Um beijo.